Chico Bento é o grampeador Bolas, por que eu fui trazer o trabalho de história pra terminar aqui no sítio? Esse silêncio todo não me deixa que eu me concentre Deixe de reclamar primo Eu estou estudando também pra prova de matemática e não estou nem aí É, só que você está acostumado a estudar do jeito capira Que é só ler e pronto Eu não sei mais fazer isso Onde está o computador, a impressora, o CD-ROM, a internet? A Bernadette, bom, deve estar lá na casa dela, só que é lá na Vila Pururuca Eu disse internet Ah, deixa pra lá, vou terminar do jeito antigo Escrevendo a mão Puxa, que coisa demorada Bom, se você quiser, o Inolau tem uma máquina de escrevinhar Eu posso pedir emprestado Máquina de escrever? Hahahaha, não me faça rir Isso é coisa da era paleozoica Deixa eu terminar do meu jeito mesmo Fim Beleza Agora é só grampear e pronto Chico Cadê o seu grampeador? Grampeador? Eu não tenho não Tá achando o que? Ai ai, santa deficiência Se você quiser, pegue um lá no quarto da minha mãe Mas não me comprometa, viu? É dela Tá bom O que você tá esperando? Eita Esse povo da cidade tem um gosto esquisito Tô Ah, thank yous Chico, o que é isto? Grampo Grampo Uai Não era isso que queria? Eu não sei porquê Mas de qualquer maneira Até que você fique uma belezura assim Hihihihi Grrrr Não é esse grampo Tô falando de grampeador Aquela coisa que faz cronk Isso é pra grampear trabalho Ah, já sei do que você tá falando Lá na escola tem um Hã? Não diga E como é que você chama isso lá? De aquela coisa que faz cronk e serve pra grampear trabalho É meio parecido com aquela outra coisa que faz cronk e serve pra furar trabalho Mas este também não tenho não Chiquinho Meu primo, vem cá, vem Por que você não vai até a escola e pede emprestado essa coisa que faz cronk e serve pra grampear trabalho pra mim, hein? Uai Mas você não tava pedindo um grampeador? Tô indo, tô indo Só resta saber se a professora vai emprestar o grampeador Uma vez ela disse que essas coisas não são pra criança mexer Ainda bem que já sou quase um adulto Escola Oi, professora Ué, Chico Esqueceu alguma coisa? A sua aula já foi de manhã Vim ver se podia pegar o grampeador emprestado Depende, Chico Você sabe que essas coisas não são pra brincar Eu também acho Mas por medo ficar de olho no meu primo enquanto ele estiver usando Eba Consegui Mesmo a professora fazendo toda aquela cara de desconfiada Sabe que isso aqui é muito batuta Mas como é que se usa mesmo? É Não é que funciona? Peraí Donde é que estão os gampos? Deve de tá aqui dentro Quem sabe se eu Virgem Maria Sartaram tudo aqui que nem sapo Ainda bem que eu sou esperto É só colocar um a um de volta Pra tu tentar que dar um brinquedo dos bons Ih, o varar de roupa da dona Biroska arrebentou Ainda bem que eu tenho um grampeador Ainda bem que eu tenho um grampeador Tá resolvido Tenta goiá bonita se estragando pelo chão De volta pra ave Ih, a vaca do seu ambrosso se ensortou Por pouco tempo Tralalá Com esse grampeador faço maravilha Tralalá Tatarita Primo, cheguei Já não era sem tempo Tó, o grampeador Ah, agora sim meu trabalho vai ficar massa Grampiando Essa coisa não quer grampear Ô primo, vai com carma Assim você vai estragar o coitado A fechora não vai querer mais emprestar hein Tem algo errado Tem algo errado É claro Ele tá fazendo crank em vez de clunk Ah, não tem mais grampo Onde é que estão os grampos? Será que usei tudinho? Fica carmo, primo A fechora é boazinha Não vai dar bronca não Mas eu tô preocupado com o meu trabalho Me diz agora Como é que eu vou grampear todas essas folhas pra amanhã? Quer uma sugestão? No outro dia na cidade Sala dos professores É O trabalho do Zeca Bento está muito bom Mas vamos e venhamos Meio estranho esses grampos que ele usou, não? Enfim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para mais histórias como essa acesse o nosso canal O Melhor dos Quadrinhos